Bu! Brincadeira, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é essa make aqui, inspirada no filme Jogos Mortais, tá? Que é pra gente fazer aí pro nosso Halloween curtir a noite de dia das bruxas. E eu queria agradecer a Tamara, porque a Tamara que me incentivou muito em fazer essa maquiagem, trazer esse conteúdo pra vocês, que é um conteúdo bacana também, né? E quem não conhece o canal dela vai estar aqui na descrição, e lá tá cheio, gente, de maquiagem, de sangue falso, várias coisas pra vocês arrasarem no Halloween. Então, vamos conferir esse vídeo e como que eu fiz essa make aqui. Então, gente, eu já tô com a metade do rosto pronto. E agora a gente vai fazer junto o outro lado do rosto. Vou começar, gente, aplicando o primer com o pincel Kabuki. Coloquei um pouco aqui no pincel e vou aplicar no rosto. Esse primer da Butch é legal porque ele já dá uma esbranquiçada na pele. Então, vai ficar mais fácil depois a gente ficar assim com uma cara branca. Gente, é a primeira vez que eu fiz essa maquiagem, tá? Então, teve alguns erros ali no outro lado que eu vou tentar não fazer aqui. Vocês podem ver, ó, eu errei aqui um pouquinho na volta porque eu tava fazendo muito perto uma da outra. Então, já fica aí de dica. Não façam perto as voltinhas, tem uma distância. E, gente, eu demorei bastante pra fazer essa maquiagem porque eu não tinha ideia de como deixar o rosto branco e era o que eu queria fazer de Halloween. E aí, pra deixar o rosto, assim, branquinho, eu usei essa paleta aqui de corretivo. Essa daqui é da Miss Rose. Não tem nenhuma referência, gente. E eu tô usando esse corretivo aqui e tô aplicando com a espondinha. Então, eu venho aqui com a espondinha, dou uma rodada assim que é pra sair bastante corretivo. E, ó. E aí, com muita paciência, Com muita paciência, a gente vai construir aqui uma camada de corretivo branco. Então, gente, é só repetir esse processo, tá? De pegar o corretivo e ir aplicando com batidinhas, que é pra melhorar ainda a pigmentação do corretivo pra pele ficar bem branca. Eu não tô passando na orelha, gente, porque a ideia é usar com o cabelo solto. Mas se for uma pessoa com o cabelo curto, aí é legal aplicar também na orelha, né? Pescoço, você pode pôr um lenço e aí disfarça. Agora, gente, pra construir camadas, eu vou vir com o pó translúcido da Pult. É translúcido, mas ele acaba apagando um pouco do corretivo branco. Mas é legal pra construir camada. Eu vou aplicar o pó translúcido. Ó, tá vendo? Ele é translúcido nem tanto. Porque ele muda a cor do corretivo. Mas vai ser bom porque a gente consegue construir uma camada com corretivo, né? Porque a gente sela e põe mais corretivo. Isso vai fazer também com que a maquiagem dure mais tempo. Aí a gente volta e aplica mais corretivo, depois que a gente aplicou o pó. Então volta, dá batidinhas, e aí vai ficar mais branco do que a primeira vez que a gente tava aqui aplicando. Fica bem branquinho a pele. Igual do outro lado. E agora a gente vai fazer os olhos. Gente, eu vou pegar aqui a minha paleta da Debalme. É a Amnitude. E vou usar o branquinho pra passar em todo o olho. E aí, eu vou usar o olho. Porque eu quero selar esse corretivo que tá aqui embaixo. Também, se a gente vir com a sombra escura direto nesse corretivo, a gente não consegue esfumar ela direito. Demora muito pra esfumar, então... É legal vir aqui com a sombra branca e selar esse corretivo. Próximo passo, gente, é vir com uma sombra marrom. Sombra marrom, eu tô usando a paleta da Vult, no Tia 02 a Clássico. Eu vou pegar esse marrom aqui e vou aplicar no olho. Não é no côncavo, não, gente. É com vontade no olho. Como a nossa pele é branca, gente, o que cair nesse corretivo pode causar um acidente. Então, a gente pega pouca sombra, vai depositando e aqui, ó, capricha na região onde vai ficar essa sombra. porque o olho é bem grande, bem generoso, ó. Igual esse daqui, bem generoso. Aí, gente, eu volto com a paleta da Debalme e vou usar esse tom aqui, que é o mais escuro da paleta. Aí eu aplico tudo com o pincel de esfumar e venho depositando. Essa cor, gente, ela não é muito pigmentada, tá? Então, a gente vai fazendo aqui umas gambiarras pro olho ficar bem escuro. gente, eu vou precisando assim, ó, a sombra sem ir a nem beira porque é Halloween, né? Não é casamento, não é festa. Então, é pra ficar uma coisa bem estranha. Então, gente, eu vou usar um delineador em gel, esse aqui é o da Vivai e eu vou aplicar ele na pálpebra. e aí Amém. 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 O sombra, aqui no delineador, ele até... Ficar sequinho. Agora gente, para fazer esse risco, eu usei o lápis da vinci preto, é o Toto Black, para ter uma orientação do risco. E aí, o risco sai do cantinho da boca e volta. Aí, gente, pra ele ficar bem pretinho, a gente volta com o delineador e preenche o lápis que a gente passou. E agora, gente, pra fazer aqui o rodamento das bochechas, eu usei um lápis de lábio vermelho. E eu fui fazendo o desenho do rodamento, mais ou menos no meio da bochecha, né? Eu comecei. E aí, ó. Aqui você tem que dar espaço de um pro outro, senão quando você for reforçar com o batom... Essa parte é mais difícil, gente, e ficou bem diferente do outro. Mas tava bem. O conjunto da obra fica bem legal. E aí, pra esse risco ficar bem vermelho, eu usei um batom líquido da Darius. Que eu não sei dizer qual é a cor, porque já saiu. Já apagou a numeração. Aí eu venho com um pincel, pego um pouquinho... E vou aplicando. E nos lados, gente, batom vermelho, tá? E por fim, gente, eu vou preencher a minha sobrancelha com aquela sombra da Debalm mesmo. Essa sombra aqui escura, tá? Pra sobrancelha ficar bem pretinha. Então, pessoal, tá pronta a nossa make. Inspirada em jogos mortais. Eu espero que vocês gostem dessa maquiagem. E que possa inspirar vocês também aí, pra vocês fazerem a make de vocês pro Halloween, tá bom? Um beijo e tchau! Nossa, até eu tô com medo aqui, me vendo. Dó assim, ó. Só com o lado verde, né? Dó. Ô, dó! É engraçado. Eu sei que era você. É. Digo assim, quando eu... A bica eu viro o búlto, é a Bíblia. Aí, quando eu vejo pra cara, aguento. A Bíblia, não. Tchau, oi! Tchau, oi! Tchau, oi! Obrigado.